Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Mais um crime será cometido por Magnolia em A Lei do Amor. Logo após se casar com o Tião, a madame terá de aguentar o marido convocando Aline para transar com ele, já que a monejerinha voltará à trama como garota de programa. Surtada, Maggie pegará uma faca e ameaçará a jovem, mas acabará perfurando a barriga do milionário durante uma luta corporal. O banqueiro ficará em estado grave. No hospital, vários jornalistas vão questionar Maggie sobre o que aconteceu com o seu novo marido, já que ela é acusada de tentar matar Fausto. A senhora Nau tem medo de ficar conhecida nas redes sociais como Viúva Negra, a matadora de maridos. Perguntará a um repórter, referindo-se à aranha fêmea que mata o macho após o sexo. Maggie alegará que não foi acusada de nada formalmente e que é Ciro o autor dos atentados contra seu ex-marido. Ela alegará que Tião foi vítima de um acidente doméstico, pois caiu quando estava cozinhando. Mas suspeitas serão levantadas pela imprensa, e logo o delegado Celso aparecerá no hospital para investigar o ocorrido. A cena da facada vai ao ar no capítulo previsto para dia 23. Ameaçada por Maggie com uma faca, Aline sairá correndo do apartamento de Tião. Ela já foi embora, pronto, não há mais necessidade desse espetáculo performático, dirá o ex-peão. Mas amanhã ela volta, e depois de amanhã vai ser outra. Ah, te vou se destruir o meu orgulho. Minha dignidade, vai se queixar a falsa beata. Maggie pensará em matar. Foi você quem quis assim, meu bem. Basta ser minha mulher na cama e nunca mais nenhuma outra garota entra aqui. Estou pedindo algo tal disparatado à minha esposa. Retrucará um milionário. A essa altura da trama, eles estarão casados oficialmente, mas Maggie estará se negando a transar com ele. É por esse motivo que Tião contratará Aline para fazer programa na noite de núpcias de seu casamento e também na noite seguinte, quando rolará o esfaqueamento. Eu devia te matar. E a ser o fim dessa tortura, falará Maggie. Tião partirá para cima dela para tomar a faca. Os dois vão se atracar, e ela o ferirá na barriga. Após um murro de dor, o telespectador verá o banqueiro sangrando com a mão no abdômen. Eu podia botar fim de vez à sua vida agora. Sabia fazer o que devia ter feito há 40 anos? Sussurrará a madame. Você é mais inteligente que isso. Você vai chamar uma ambulância e rezar pra eu ficar vivo e me recuperar o quanto antes. Se eu morrer, a gravaca vai na hora para o Celso. Você acaba comigo e eu acabo com você. Unidos para sempre há de que a morte nos separe. Suque o seu fim vai ser muito pior que o meu. Pode ter certeza? Avisará Tião. Ele vai se contorcer de dor e conseguirá pegar o celular no bolso e ligar. Há-lo. E do pronto-socorro. E uma emergência. Gripará Tião. Magda amará o aparelho da mão dele e falará. Há-lo. Aconteceu um acidente aqui em casa. Meu marido se feriu com uma faca. Por favor, mandem uma ambulância. Pedirá vilã original. HTTP 2. Barra barra noticiasda. UOL. Com. Ponto BR. Barra noticia. Barra novelas. Barra lei do amor. Magues faquei a Tião e acusada de ser vilva negra. 1 4 0 3 4. Número. X 4 X. D. F. H. 17. KN. Follows. Arroba Daniel Castro. Um Twitter. Notícias da S. Oficial. Um Facebook. Um Facebook.